Reagindo ao meu material escolar no meio do ano. Tá com medo? Oi, gente! Oi! Bom, como vocês já viram, hoje chegou o grande dia que eu vou levar bronca por causa que a minha mãe vai reagir como que tá o meu material escolar no meio do ano, né? Nem no final do ano, né? Gente, ela já tá se entregando, então... Não, gente, é brincadeira. Eu não vou levar bronca nenhuma porque eu sou uma pessoa muito organizada. Os meus materiais sempre estão muito organizados. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, então todas as minhas notas são só notas boas. Você vai se surpreender. Então o que eles precisam fazer pra gente começar o vídeo? Deixe o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. É isso aí. Posso começar? Pode. Então eu me dar aqui essa mochila. E a mochila, gente, ó, até eu aproveito pra mostrar ela de início porque a mochila é uma mochila da Kipling, então ela tá linda. É! Tá, tá, ó. Não tem nenhum rasgado, nenhum risco. Não tem nenhum risco, gente. É nem risco a mochila. Muito diferente da mochila da Raquel que vocês lembram. Se você ainda não viu, tá aqui, ó. Vai lá ver. O único problema aqui, já assim, que tá exposto, é o chaveiro dela. Gente, olha o estado desse chaveiro. Ele era branco, mas agora eu acho que ele tá com uma cor... Que cor é essa? Que bom quando foi. É, é o mascotinho da Copa que virou... Tapioca queimada. É, ele não gosta de tomar banho, gente. Tá terrível. Mas isso daqui, um banho resolve, né? Roberta, vou deixar pra você escolher qual bolso eu posso começar. Pode começar por esses de fora, eu acho. Gente, esses de fora estão lotados. Nem dá, não dá. Vou começar por esse daqui. Uma caneta. Uma caneta de fazer... Letting, letting. É, uma branca pequenininha. Mas se ela fica aqui, você vai perder ela. Já começamos bem aí, ó. Lixo. Vamos fazer o seguinte? Tudo que for lixo, eu vou colocar aqui. Tá bom? Então vamos colocar esses dois lixinhos aqui. Tomara que sejam só esses. Nesse aqui já não tem mais nada. Vamos passar pro outro bolso lateral que já senti que tem coisa aqui. Ah, é meu. Tá na minha bolsa, é meu. Achei uma coisa maravilhosa nesse bolso, gente. Eu nem sabia que isso tava aqui. Daqui é meu. Deixa eu mostrar. Toma aqui os 50 reais. É muito bom essa... Esse aí você nem sabia que tava aí? Nem lembrava. Eu adoro esconder dinheiro, gente. Olha aqui, ó. Coloca aqui nos comentários. Se você já achou, assim, um dinheiro perdido, assim, no meio das tuas coisas, é muito bom. É maravilhoso, gente. Roberta, eu não vou abrir isso aqui. Não tem nada aqui dentro. Era o saquinho do coração. Ai, que nojo. Vamos colocar aqui. Aí, ó. Olha o estado disso daqui. Eu vou achar um rato, uma barata? Não, não vai achar, eu acho. Mas... Ela tem uma história pra falar. Uma vez, na escola, que eu tava pegando minhas coisas, tava guardando minhas coisas. Já tava na última aula, indo embora. Eu colocando minhas coisas dentro da mochila, quando eu vejo um negócio se mexendo dentro da minha mochila. Começa a tirar tudo. Pega minha mochila, joga ela de cabeça pra baixo, assim, começa a chacoalhar. Sai uma barata dentro da minha. Como é que ela tem coragem de falar isso, gente? Não entendo. Mas eu entendo porque a barata estava lá, né? É verdade. Vamos ver se esse montinho vai aumentar. Vamos lá, gente. Tem mais alguns bolsos externos aqui pra nós abrirmos antes de abrir o principal. Vamos passar pra esse bolso aqui. Esse bolso aqui que eu vou abrir. Temos um pendrive. O que é esse pendrive? Meu, pra esse vídeo, Roberta. Roberta. Temos uma necessaire. Que curativo, cara. É uma necessaire de primeiros socorros, né? É. Vai que eu preciso de alguma coisa, mas ela tem dois bolsos lá. Esse aqui não tem nada. Então, a necessaire, ok. Bolso, ok. Ufa! Vamos pro segundo bolso, que é esse aqui mais em cima. Vamos lá. Olha aqui como é que ele tá. Mas eu já gostei de algo. Achei aqui. É salgada. É muito ruim. Eu vou experimentar. O que pode ser ruim pra você é muito ruim. Eu ganhei três dessa aqui. Tinha mais duas dentro da minha mochila aberta. Só que minhas amigas tiradas. Eu nunca comi pipoca desse estilo aqui salgada. Assim, desse jeito. Vai ser a primeira vez. Um livro. Quanto você leu desse livro, Roberta? Isso aqui. O quê? Mas esse livro é muito bom, gente. Recomendo. Fogo no parquinho. Isso aqui faz tempo que você tem, hein? Faz. Eu levei pra mostrar pra minha professora. Ah, é? Ela falou que eu tenho que cuidar muito bem disso. O que que é isso aqui mesmo? Aquarela, gente. Isso aqui é... Eu pedi pra amiga da minha mãe trazer lá dos Estados Unidos. Então, é importante. Uma borracha chorando, porque ela tá sozinha aqui. Vamos deixar ela aqui juntinho com a caneta. Não, ela é esse aqui daqui, nesse lugar. Porque é quando... Ah, eu preciso de alguma coisa aí. Tem aqui. Ah, então vamos colocar essa caneta aqui junto pra ela fazer companhia, né? Ó, aqui ó. Essa mochila tem um compartimento de caneta também, ó. Tá num lugar adequado, né, gente? O que é isso? Vamos lá. Esse daqui é uma... Ficha. Um organizador de fichas. É. Só que aí tem coisa, tipo... De muito tempo atrás. Muitos anos atrás. Tipo, ângulos. É que você redescobriu esse fichário aqui há pouco tempo, né? É, eu redescobri esse ano e daí eu reutilizei. É, então... Gente, por incrível que pareça, bolso ok. Não tinha lixo nenhum nesse. Nesse não tinha lixo nenhum. Tá? O saldo tá mais positivo. Gente, foi o que eu falei. Até dinheiro nós já achamos. Só tô vendo vantagens. Ah, tem mais um bolso externo aqui, ó. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Não, não tem nada, nem lixo, gente. Mas tá sujo. É que o meu blouse deu uma vazadinha. Ele é meu blouse. Eu levo meu blouse na delineadora. Tem mais algum bolso aqui? Não. Então vamos passar para o bolso principal. Vamos ver se achamos mais surpresas aqui, né? Umas surpresas, tipo, desagradáveis. Eu não quero achar, mas, né... Você acha que eu vou achar alguma coisa aqui? Não. Vou primeiro abrir pra vocês. Me falem aqui nos comentários como é que tá aqui dentro. Como que tá aqui dentro? Gente, coloca aí nos comentários. Vamos lá. Um, dois, três e já. Uns papéis deslocados aqui. O que são esses papéis? Pode começar por eles? Pode. São provas? Sim. R significa o que mesmo? Regular. Regular. Regular é bom ou é ruim? Melhor que ruim. Ué? É tipo um sete. É. Seis e meio. Tá bom, sete tá ótimo. Não, seis e meio tá agitando tudo. Gente, é que a escola da Roberta funciona com o esquema de letras ao invés de notas, que é I, que é insuficiente, R de regular, B de bom e MB de muito bom. Mas isso aqui é uma prova... O quê? Por isso que fiquei com R também. Essa daqui... Ah, essa aqui não tem nem explicação. É português. Português é pior que inglês. Ela pintou. Ela pintou a prova inteira. Não, isso aqui é professora, meu amor. Não, sim. A professora pintou a tua prova inteira. E ela falou que tava bom ainda, tá? E por que que ele tá sem 1? R e B. Caso eu que em outra prova eu tire R, eu vou ficar com R. E outra prova eu tire B, daí eu fico com B. Isso é uma boa notícia, gente. Ó, eu já tô meio que ficando meio triste aqui. Outro R? Não tô vendo nem... Português de volta. A professora não é boazinha. Sério? Ai, gente. Olha aqui. Quanto você foi? Ela faz uma anotação gigantesca. Quanto de nota você foi agora sem mestre com ela? Português é R. Pelo menos o R é azul. É. Ó, então. Mas vamos melhorar essa nota em português, né, Roberta? Sabia que não pega mais. Por que que ainda tá no tomado? Ah, porque eu fiquei com preguiça de tirar. Cheio de pó. Vamos colocar aqui na parte do lixo, então? Deixa aí. O que mais que a gente tem aqui? Caneta é sozinha. Olha, eu quero dizer que essas canetas eu não sei como foram parar dentro da minha mochila. Porque isso aí não é da minha mochila. Alguém pegou, alguém pegou essas canetas e simplesmente jogou dentro da minha mochila. Porque isso aqui fica lá na minha escrivaninha, todas essas coisas. Alguém simplesmente pegou e jogou. Por que que ia ficar aqui? Solta na minha mochila. Vamos colocar elas aqui, então. E eu nem uso essas brush pens aqui no meu estojo. Nenhuma dessas marcas tem no meu estojo. Mas o fato é que elas estão aí. Desde que você percebeu elas aí, você não tirou elas daí. Então, elas já se sentem pertencentes da tua mochila. Ai, ai, Roberta. Tem mais papel? Vamos pegar mais papel aqui. Mais prova, eu acho. Matemática. Matemática. Que nota é essa em matemática? I de incrível. É, de incrível. Roberta, eu não acredito que você vai com vermelho em matemática. Quem disse que eu vou de vermelho em matemática? Eu tirei I na prova. Você não sabe quanto eu tirei na recuperação. Quanto você tirou na recuperação? R. Eu vou com R na minha. Com R e I de ridículo. É isso. Foi uma prova também? Bom. Não, é um trabalho. Um trabalho é esse. Entendi. De biologia. Até que enfim. Isso aqui é o quê? Química. 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 MB. Parabéns. Você vai com 10, então? Não. Não por causa desse trabalho de química, que eu tirei R. E daí eu vou com B na nota. Mas eu só tirei R, porque eu não entreguei no dia certo. Senão eu ia tirar B e eu ia com MB na nota. Mas eu fiquei muito feliz que eu vi uma prova. E não, e ó, eu não só tirei MB, como eu acertei todas as questões da prova. Olha aí, todas as questões da prova. MB de meia boca. Para. Vamos pegar o quê aqui? Vamos continuar procurando lixos ou posso pegar um caderno? Vou pegar um caderno. Esse caderno é muito bonito, gente. Olha só. Posso olhar? Pode. Você tem alguma coisa escrita nele? Você escreveu alguma coisa no segundo de mestre, Roberta? Ah, não. Escrita tem. Ele tá inteiro escrito. Rabiscado ou escrito matéria? Não, escrito. Eu não tenho mais folha limpa no caderno. Eu acho que eu vou trocar de caderno para o outro. Que lindo aquele desenho. Bom, gente, eu não tenho muito o que falar do caderno da Roberta, que é sempre um caderno... Mas assim, tem muita coisa pela metade. Mas o aspecto dele é bonito. Vamos abrir uma página aleatória aqui. Ó, por exemplo, nessa parte aqui, ela colocou uma fichinha de lembretes da matéria química. E aí... Eu acho que é muito boa em química, gente. Aqui você sempre vai achar letre nos cadernos dela. Enfim, é um caderno organizado. Não, mas o meu caderno de química é o meu mais bonito. Olha que lindo que é a química no meu caderno. Olha isso, que coisa mais linda. É maravilhoso, não é? Pode ser que esteja incompleto? Pode. Mas é um caderno caprichado. Mas eu achei aqui uns desenhos. Passou por aqui uns desenhos. Olha, foi você que fez? Olha só. Não, preciso compartilhar com vocês. Eu acho que isso aqui é um indício de uma faculdade que ela quer fazer. Coloquem aqui nos comentários qual é a faculdade que a Roberta quer fazer. Será que você acerta? Vamos lá, então. Não vou ver muita coisa nesse caderno aqui. Enfim, tá aprovado. O caderno tá aprovado. Vamos para... Olha, achei mais uma prova. Ah, minha recuperação de matemática. O que você tirou? R. E aí você ficou com R. O que é esse aqui? É só pasta? É minha pasta, que era pra estar todos esses papéis aqui dentro. E por que eles não estão? Porque eu tenho preguiça. Olha o tanto de papel que eu ia ter que colocar dentro da minha pasta. Gente, vocês vão comparar comigo. Se cada vez que ela pegasse um papel daquele ali da professora, já colocasse na pasta, ia ficar assim acumulado? Ela ia achar muita coisa pra colocar aqui? Não. Não, né? Mas deixa acumular fora aí e depois fica com preguiça de colocar. Tem bastante folha nessa pasta que serve pra aquelas folhas ali. E cadê? As folhas não estão. Estão lá fora. E é, né, gente? Acontece, né? O que faz, gente? Pra que uma sacola vazia? Pra colocar o lixo? Eu acho que eu levei alguma coisa dentro da sacola um dia. Então vamos aproveitar e vamos colocar o lixo aqui. Nem tem muito lixo. Tenho certeza que o da Raquel tinha muito mais. Verdade, também. Uma garrafinha de água vazia, como se a Roberta tomasse água na escola da mansão dele. O meu nome. E tem o nome da Roberta? Tem, tem o nome da Roberta. Estojos? Vamos deixar o estojo pro final ou vocês querem ver já? Pode ser pro final, eu acho. Vamos lá. Um desodorante vazio. Vazio. Vaziozinho. Nossa, vaziozinho. Põe no lixo. Aumentando um monte do lixo. O que mais? Nossa. Ai! Minha câmera. Eu tava procurando ela. Acho que eu vou levar ela hoje pra tirar umas fotinhos com as examinas. Ela estava à procura da câmera que estava dentro da mochila. Como é que as pessoas conseguem perder coisas dentro da mochila? Tem algumas coisas acumuladas aqui. Isso daqui, gente, vocês podem achar que é um cordão, mas na verdade é um cinto. É a cinta da minha calça. É um cinto de calça. Você também usa cinto assim? O bom é que você economiza dinheiro, não precisa ficar comprando cinto, né? Não, mas já veio com a calça. O que é isso aqui? É tecido. Hã? Pra quê? Por quê? Tudo ficou comprado assim? Porque eu e a Duda estávamos fazendo batalha de melhor roupa. Cadê as roupas? Não sei onde que elas estão. Acho que aqui tem uma tentativa de roupa. E roupa que ia ser uma calça? Não, era pra ser tops. Isso na aula de quem? Sei lá, física, eu acho. E quanto você tirou em física no segundo trimestre? Não sei. Eu espero que uma nota boa. Eu também espero, né? Porque você está fazendo coisa de roupa em física. Em física não tem nada a ver com roupa. Lixo. Mais canetas solitárias. Aí, você vai falar que essas aqui também não são suas? Não, essas são todas minhas, eu acho. Talvez essa aqui seja de alguma amiga, não sei. Isso porque ela tem dois estojos. Aí, ó, as canetas solitárias. Borracha. Borracha, é a caneta solitária. Que é isso aqui, uma prova? Não, é um resumo. E por que ele está aqui? Onde ele deveria estar? Sei lá, não vou usar mais. Dá pra jogar fora, lixo? Ah, acho que dá. Foi só pra ele estudar. E eu tirei MB na prova de cima. E o que é isso aí? É o meu azulejo, que eu precisava passar pra outra folha, daí tem que ser nesse papel. Hum, e você vai usar ele ainda? Não. Lixo. Vamos ver se tem mais alguma coisa, mais alguma surpresa aqui dentro. Hum, o que é isso? Uma bandeirinha? Não, o top que eu não tava fazendo. Ó, o topinho. Vai pro lixo aqui. Acabou os lixos da tua mochila, Roberta. Eu falei que não tinha lixo na minha mochila. Gente, acabou, acabado. Temos os estojos mesmo aí, ó. Agora vamos olhar então os estojos pra ver se estão organizados, né? O que é que vocês acham? Vai estar organizado ou não vai estar? Vai estar organizado. Vamos lá, abro esse ou esse primeiro? Esse. Vamos lá então. Calma, calma, calma. Antes da gente abrir esse estojo, se você ainda não deu like, vai aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora sim. Posso? Mas é pra você fazer isso mesmo, tá? Vai lá. Agora sim. Vamos abrir então o primeiro. O que é isso aqui? É do compasso. Do compasso. Que tá fora do compasso. É. Tá estragado o compasso? Não. Tá descompassado? Só tá. Não foi barato, ó. Foi R$34,00. Só tá. Mas não dá estragado. Só tá desencaixado. Vou acreditar em você. Vamos falar o próximo. Tesoura, mais canetinha, grafite, enfim. Não tem nada que é direitinho. Esse aqui é o meu estojo técnico, gente. Porque eu faço designs interiores na minha escola. Eu estudo numa escola técnica. Então, pra fazer trabalho, essas coisas, eu preciso de canetas diferentes. Então eu guardo nesse estojo. E também tem lápis de aquarela também nesses dois. Que nós vamos ver agora. Essas aqui? É. São lápis aquareláveis? É. Que você usa pra pintar esses desenhos? Sim. E? Meu, isso aqui, gente. Até que tava organizado. Né? Tirando o compasso lá aqui, né? Tá meio desmontado, que eu acho que ele tá quebrado. Estojo da Kipling. Esse estojo aqui faz muitos anos que a Roberta tem. Desde a época que a Roberta era loira. Vamos abri-lo, então. Você vê, gente. Não se estragam essas coisas daqui. Vamos lá. Três, dois, um e... Tadã! Mais uma tesoura? Pra que tanta tesoura? Mais uma tesoura. Então talvez alguma dessas não seja a minha. Não a sua, né? Né? De quem será? De quem será? Não sei. Essa é a pior coisa. Não lembrar de quem é, gente. Bom, aqui essa primeira parte tá bonitinho. Tá faltando algumas canetas? Tá. Mas estão ajeitadas nos seus devidos lugares. Não tá tão bagunçado, gente. É porque... Não, esse fone eu já sei que tá aqui. Mas é que não tem muita coisa que eu possa fazer aqui atrás, né? Verdade, ó. Lichinho nós achamos. Por que você não jogou esse pacote de bala no lixo? Ó, nem tá. Tem poucos lixos, ó. Só tem umas rebarbas de caderno. De resto... É isso aí. Só tem umas brush pens que era pra estar aqui, desse lado, né? Custa tirar água. O lixo fica muito longe da minha carteira. Eu sinto na última carteira. E daí? Já faz um exercício. E o lixo fica lá embaixo do quadro. E daí? Porque é muito longe pra ir pra lá. Na hora que termina a aula que você vai sair... Daí minhas coisas já estão tudo dentro da mochila, né? Mas é... Ó, aí já não tem coisa estragada aqui, ó. Isso daqui é da... É de que lapiseira? É da minha lapiseira. É só encaixar aqui, ó. É a tampinha da minha borracha. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Lixo, ó. Mais um lixo. Mas... Mas tá organizado também. Olha, eu acho que a Roberta merece um parabéns. Muito obrigada! Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau. Tchau.